Qual o sentido da vida? Por que estamos aqui? Seria destino? Escolha? Já pensou como a filosofia e a história podem contribuir para nós superarmos tempos de crise? Em 2018, o professor Caranal e eu escrevemos um livro que virou um best-seller. Esses questionamentos foram e são muito valiosos para esse momento em que vivemos agora. Depois de vacinados, seguindo todos os protocolos, decidimos que era o momento oportuno de um reencontro para refletirmos mais sobre esses assuntos. Nós preparamos três encontros gratuitos e online. Você é nosso convidado especial, nossa convidada especial para pensarmos juntos sobre tudo o que mudou. Sobre a ótica da filosofia, da história, de nossas vivências pessoais que, vamos combinar, foram intensas. Para se inscrever, basta clicar no link. Nos vemos nesse grande reencontro. Falando até em ação, professor, a gente tem acompanhado no país essas recentes ameaças à democracia. Muitas pessoas entendendo isso, como o desfile dos carros blindados lá em Brasília, dos tanques, as falas, não vai haver eleição em 2022 se não tiver voto impresso e tudo mais. Como é que você encara essa ameaça? Estamos realmente tendo ameaças à democracia? A nossa democracia corre risco, professor? A democracia é, por si já, uma organização da vida política e da vida das decisões que ela é instável. Ela é propositadamente instável. Mas o fato dela ser instável não significa que ela esteja sempre a ponto de desabar. Significa apenas que ela tem uma maleabilidade e um movimento de necessidade de proteção, que é o que se chama, com toda razão, das instituições democráticas, que têm a tarefa de saber que aquilo que, no movimento de marcha e contra-marcha, que o modo político traz, que a gente não permita que desabe. E, portanto, haja admissão numa democracia do conflito, mas que não venha à tona o confronto. Isto é, a quebra da condição de manter aquela própria circunstância. E eu não imaginei, e era uma questão até de percepção política, que nós fôssemos nos dedicar, nos anos mais recentes, a tentar impedir que a democracia desabasse. Afinal de contas, desde 1985, e especialmente a partir da Constituição de 1988, se imaginava que a gente ia aperfeiçoando nossos mecanismos democráticos. Portanto, a nossa energia cívica se daria para esse aperfeiçoamento da legislação, a correção de rotas dentro da Constituição de 88, a admissão de uma democracia que ampliasse mais os direitos. E nós passamos a ter, nos anos mais recentes, não uma lógica de aperfeiçoar a democracia, mas em tentar segurá-la em várias dimensões, porque os não-democratas, aqueles que eu chamo de democracidas, a prática do democracídio, ela vem em larga escala e ela se dá exatamente o que a democracia admite, que pessoas que contra elas sejam, tenham o seu lugar. E nessa circunstância, sim, elas não são mais do que ameaças. Elas tornam algumas das formas ameaçadoras quase que um fato contínuo. De repente, alguém diz, não haverá eleição, e nós nos preparamos para a possibilidade dela não existir, jogando fora toda uma trajetória de instituições, pessoas, movimentos, grupos, que têm a democracia como um valor especial. Nesse sentido, voltando ao tema do ponto de partida, são várias ciladas e muitos sobressaltos. A nossa civilidade nos coloca a ter a democracia como referência, mas a nossa atitude cívica tem de nos deixar de modo contínuo em estado de alerta e de recusa a todas e todos que usam a democracia para tentar liquidá-la, eliminá-la. E nesse sentido, não é algo fácil, mas também, como a história mostra, não é uma impossibilidade. Música 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 Música